Qual que é o dilema? Você escolhe um governante, um dirigente, um comandante das forças armadas, por exemplo, mais progressista, que tem princípios cívicos, democráticos e que não tem liderança, ou seja, que as tropas não vão segui-lo, ou você escolhe alguém menos fanático, que tem liderança, mas que não é absolutamente confiável. Como é que você faz nesse momento? A única solução é se você intervir de uma vez. Ou seja, você vai para o risco, acelera a aposentadoria e manda para a reserva todos aqueles que você tem certeza que tem uma postura fanática de extrema-direita, faz uma reforma nas instituições do Exército, na Escola Superior de Guerra, você destitui os professores em agulhas negras, você muda completamente o comando, altera, faz uma reforma extensa, como o Castelo Branco, no início da ditadura, fez a reforma administrativa e da estrutura do comando do Exército. Ou você rompe com essa lógica da anistia, do pós-regime militar, pune quem for torturador, envia projetos de lei para que a punição para qualquer militar que se envolver com a política seja muito mais rigorosa, principalmente aqueles que estão nativos e estão em comando. Ou a gente faz realmente uma democratização radical das forças armadas, ou o Lula vai conviver com o inimigo, mesmo que ele não escolha. Esse é o problema. Não existe aqui uma inteligência do Lula para tentar ter o inimigo próximo para saber o que ele trama. Ele simplesmente não tem muito o que escolher. de novo, ou ele escolhe alguém que tem liderança junto às tropas e que é um cara proto-fascista, fascista, semi-fascista, ou ele coloca alguém que é democrata, mas que não tem liderança, tal a contaminação das forças armadas. Está na hora da gente acabar com isso. A gente sabe o que é isso. Por exemplo, nós temos na Constituição uma orientação, inclusive que as polícias militares, eles têm um duplo comando. A gente costuma, inclusive na grande imprensa, falar, não, eles são forças estaduais comandadas pelo governador. Não, é verdade. Eles são comandados pelas forças armadas também. Aliás, mais comandadas pelas forças armadas naquilo que é fundamental na segurança pública do que pelo governador. O governador os comanda no cotidiano, nas rotinas. Então, assim, nós precisamos acabar com essa militarização. Esse duplo comando, nós temos que pacificar o país. Nós temos que fazer com que essas forças de segurança pública, elas tenham o cidadão como seu patrão. Ele não tem o cidadão como um inimigo em potencial. O que faz quando eles entram, por exemplo, numa favela, subam um morro, coloquem todos os cidadãos em pânico. Eu acho que o Lula tem uma oportunidade histórica de altíssimo risco de virar a página de uma vez da lógica da ditadura e da ideologia da segurança nacional numa concepção democrática, numa estrutura democrática, civilizada, em que a sociedade civil manda em todos os servidores públicos que são pagos com seus impostos, inclusive as forças armadas. Nós precisamos ter claro isso no país, não é? Porque a gente vive em sobressaltos. E o bolsonarismo simplesmente afetou a autoestima, afetou a civilidade, o respeito, o autocontrole de grande parte dos brasileiros.